Olá gente, hoje eu vou estar reciclando essas vasilhas plásticas e iniciando o processo com papietagem. Papietar cada vasilha e repetir esse processo por três vezes, em cada uma delas. Não precisa esperar totalmente secar uma aplicação para colocar outra aplicação. Bom, depois de seco, a gente vai unir a base do nosso vaso e colar na base, na parte maior do vaso. Centraliza direito, para que ele não fique torto. E aí vai papietar, para tirar essas imperfeições, passar de novo, todo um processo na peça de papel, papietando. E aí a gente vai aplicar o gesso. Eu fiz um gesso bem mole, e aí você vai aplicando na peça, vai fazer isso por três vezes. A última aplicação do gesso é um pouco mais grosso. Então, você vai fazer isso por fora e também por dentro da peça, no fundo também. Aí um pouco mais grosso, vai fazer isso em toda a peça. Para que ela fique também, dê mais peso para o vaso. Terminado isso, agora a gente vai para lixar. Aí depois disso, eu não gostei muito do gesso. Eu fiz outra com massa corrida, e gostei bem mais, porque fica mais lisinha. E achei bem mais trabalhado. Aí eu vou terminar com essa peça com gesso mesmo, fazendo a papietagem. Terminado isso aí, agora a parte de pintura, né? Pintando a base e a tinta que eu estou usando aí, a metálica dourado solar. Agora eu também pintei a borda, e por dentro do vaso, eu pintei com amarelo ocre. A parte de baixo também, você pinta até não mais aparecer a parte branca. E depois colocar o verniz. Bom, agora eu vou também para o outro vaso, né? Vou decorar o outro vaso que eu fiz com massa corrida, e ele realmente é bem mais fácil. Então é melhor fazer com massa corrida, em vez de gesso. Aí eu vou pintar a base com tinta, uma tinta que eu fiz que se assemelhe às pinturas aí do papel decopagem. Eu usei esses pigmentos para fazer essa tinta. Também pinta por dentro. Terminadas as peças, depois de todas as invernizadas, foi assim que ficaram. Por baixo eu coloquei um feltro, feltro marrom. Fiz isso nas duas, né? E aí ficou também a massa corrida. Aqui foi feito com massa corrida. Bom, o resultado das duas foram bons. Depois de pronto, eu também gostei do vaso com gesso. Porém, a massa corrida ficou bem mais bonitinha. Aí terminadas. E eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. Tchau!